Estamos no programa e na via. Estamos na via e vamos ganhar. Eu estou com um programa na via. Tudo nosso, gang, gang. Estou no programa na via. Você acha que já estou crescido e que é preciso estar um pouco livre nas minhas escolhas? Acredito, todos os empreendedores da província de Bengala estão aqui, não é? Estamos no programa na via. Estou com um bicho do mato. Estou na via com a calcana. A TV Amelok e Bengala tem você sem contra aqui. Com a Noêmia. A TV Amelok! A TV Amelok! Yeah, yeah